MÚSICA 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 Explosão, uma loja completa onde você encontra de tudo, em celulares, eletrônicos, informática e acessórios em geral. A Explosão tem sempre a maior variedade e o melhor atendimento da cidade. Explosão, qualidade com menor preço. Praça do Mercado número 10, ao lado do Supermercado Ferreirão. Telefone 3431-3801. Explosão. Érica, uma loja completa onde você encontra o que há de melhor em maquiagens, bijuterias, bolsas, óculos e acessórios em geral. A Loja Érica tem sempre os menores preços, produtos de qualidade e melhor atendimento da cidade. Érica, uma loja para quem tem bom gosto, estilo e elegância. Praça do Mercado 123 Centro, em frente ao Mercadão do Real, em Poções. Poções contra o Coronavírus, Covid-19. Um grupo de notícias e informações no WhatsApp. Direção, Valdemar Paulista. Salão Realce, de Pedro Dossel. Salão Realce é tradição, atendendo bem desde 1987. Cortes de cabelo masculino e barba de todos os modelos. Salão Realce, em família, de Pedro Dossel e seu filho Wesley. Rua Corinto Sarno 150, em frente ao Colégio Afonso Manta. Antigo Luiziana, bairro Tigre. Visite-nos, atendendo de segunda a sábado, das oito às doze e das duas da tarde às dezoito horas. Salão Realce. Notícia e informação na CJ.net com Carlito Júnior. Peu Supermercado. Confira as promoções por tempo limitado. Açúcar Vale Bahia, R$ 2,75. Arroz safra, R$ 4,98. Óleo granol lata, R$ 9,50. Lava louças por mil, R$ 1,25. Sabonete marã, R$ 0,90. Sabão ala, R$ 3,65. Papel higiênico novo, R$ 1,99. Papel higiênico olea com 12, R$ 9,90. Panetone caixa 400 gramas, R$ 9,90. Leite ninho 800 gramas, R$ 26,90. Leite condensado marajoara, R$ 5,20. Café toda hora, R$ 2,80. Macarrão instantâneo e ole, R$ 0,85. Flocão confiança, R$ 1,55. Refrigerante Indaiá, Fardo, R$ 17,50. Venha conferir os melhores preços no atacado e fazer o cartão da loja. Aproveite, promoção por tempo limitado ou até durar o estoque. PEL Supermercados. Olha, tem uma sessão também de utilidades para o lar. PEL Supermercado. Tone do Feijão lança chacras de mil metros quadrados, 20 por 50, por apenas R$ 21 mil, com água para irrigação, na beira da pista Poções Morrinhos. Se interessou, ligue 77981164010. Fale com Tone do Feijão ou 77999003456. Fale com Ademildo. Escritório de Vendas, na sede em Morrinhos. A Clínica Ima Corpus informa que está atendendo consultas em ginecologia e obstetrícia todas as quartas-feiras. Consulta ginecológica com retorno e preventivo completo, incluindo colposcopia, a única em poções. Ligue 3431-5005. Ima Corpus, ao lado do Hospital São Lucas. Ima Corpus, 3431-5005. TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações. Ligue 981357220. 981357220. TrioCJ.net, a sua melhor opção em poções. Atenção, vende-se uma casa na Avenida João Gonçalves da Costa, número 1025. Interessados, procurar Roberto ou ligar para 77981487091. É uma casa com dois quartos, três salas, dois banheiros, cozinha e saída para frente e fundo. Mais informações, procurar Roberto no endereço à Avenida João Gonçalves da Costa, 1025, ou ligar para 77981487091. RádioCJ.net Rural em cima da notícia, oferecimento. TrioCJ.net, blog, web rádio e carro de som. Loja Explosão e Érica Bijuterias. P.O. Supermercado, melhor preço no atacado. Salão Realce, atendendo bem desde 1987. E Clínica Ima Corpus, ao lado do Hospital São Lucas. Sete horas e quatro minutos. TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações. Ligue 981357220. 981357220. TrioCJ.net A sua melhor opção em poções. Direto da redação. CJ.net, notícias. Oferecimento. TrioCJ.net, blog, web rádio e carro de som. Carlito Júnior. Olá, meus amigos e minhas amigas. Muito bom dia. Estou chegando para apresentar mais um programa rural em cima da notícia. Aqui na sua web rádio, CJ.net. A canchulinha de poções em web rádio, conexão com a web rádio rural FM.net, amiga do homem do campo. Parceria com a TVI, TV Imagem Caetanos, de Caetanos Cansansão. Vamos juntos sem mais um programa rural em cima da notícia. Sempre no oferecimento do TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. Meu bom dia a você dos povados, das fazendas, dos cites, das cidades vizinhas onde chega o nosso som. Muito bom dia. A você de poções, da Bahia, do Brasil e do mundo, ouvindo a gente via internet. Muito bom dia. Uma ótima quarta-feira a todos. Lembrando que estamos só via internet, né? No rádio ainda não. Estamos na concorrência com a Associação Rural. Para nos tornarmos rádio comunitária rural. Enquanto isso, estamos aqui via internet. É legal. Mas são várias opções para você nos ouvir. Nas web rádio CJ.net e rural FM.net. Também nos aplicativos. Rádios Net. CX Rádio e Rádios Cast. Também no nosso próprio aplicativo que você pode baixar lá no Play Store. Procura lá. Web rádio rural FM. Ou melhor, web rádio CJ.net. E também no Facebook. Agora no perfil Carlito Locutor. No Facebook. E já estamos ao vivo também na página Bela Vista Carro de Som. E daqui a pouquinho, depois do programa, você pode conferir também lá no YouTube. Canal Carlito B. Santos. Então são várias opções para você nos ouvir aí. Todas via internet. Já tem um pessoal vendo a gente aqui. Deixa me ver. A Flávia Fagundes. Está ligada aqui. Já curtiu. Também o Givaldo Reis. Valeu gente. Vão curtindo e compartilhando a gente aí no Facebook também. Sete horas e sete minutos agora. Sete e sete. Vamos conferir então o que será destaque no programa de hoje. Está na hora e sete horas e sete minutos. TCM determina que ex-prefeito da cidade de Angical devolva mais de 20 mil reais. Turista sul-coreana que estava desaparecida em trilha é resgatada em lençóis. Tribunal analisa contas de 13 cidades e rejeita as de Santa Brígida. Você confere também TJ Bahia. Segue decreto do governo e mantém expediente normal para os dias de carnaval. Com 40 notificações nas últimas 24 horas, mortes por Covid-19 segue em crescimento na Bahia. A prensão de cocaína aumentaram mil por cento na Bahia em 2020, diz SSP Bahia. Feira de Santana. Três quilos de cocaína são entregues pelos Correios em residência. Inclusive, é seu comentário de seu Devaldo Figueiredo já já. E estudo financiado por Bill Gates quer escurecer o sol para reduzir aquecimento global. Que coisa, hein? Essas e outras você confere agora no Rural em Cima da Notícia que está no ar. O oferecimento é do trio CJ.net, Web Rádio, Blog e Carro de Som. WebRádioCJ.net A gasolina de poções é o Web Rádio. Em conexão com ela. Web Rádio Rural. A amiga do homem do campo. Juntas de segunda a sexta, das sete às oito da manhã. Carlito Júnior. E também ele. A Devaldo Figueiredo. Tamo juntos, porém separados, né? Eu aqui na minha residência no bairro Bela Vista, seu Devaldo Figueiredo lá na residência dele no bairro Primavera. Daqui a pouquinho ele participa via WhatsApp já já. Sete horas nove minutos em Poções da Bahia, sete e nove. Primeira informação chegando. TCM determina que ex-prefeito da cidade de Angical devolva mais de vinte mil reais. Tem essa informação em áudio e você confere agora às sete horas e nove minutos em Poções da Bahia, sete e nove. TCM determina que ex-prefeito da cidade de Angical devolva mais de vinte mil reais. O ex-prefeito da cidade de Angical, na bacia do Rio Grande, Gilson Bezerra da Silva Democratas, terá de devolver aos cofres da cidade a quantia de vinte mil setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e três centavos, referentes ao pagamento indevido de multas e juros em razão de atraso no recolhimento de parcelas relativas a obrigações previdenciárias no exercício de dois mil e dezenove. A decisão do Tribunal de Contas dos Municípios TCM foi anunciada nesta terça-feira, dia dois. Na decisão, os conselheiros determinaram que seja feita representação ao Ministério Público Estadual, MPBA, contra o prefeito. A devolução aos cofres municipais da quantia de mais de vinte mil reais terá de ser feita com recursos pessoais, que foram pagos em juros e multas. Além disto, Silva terá de pagar uma multa estipulada em um vírgula cinco mil reais. Os conselheiros do TCM ressaltaram que o pagamento de multas e juros só ocorre devido à omissão dos gestores, que não cumprem adequadamente a obrigação legal de repassar, recolher, as contribuições previdenciárias no prazo e montante exigidos na legislação. Cabe recurso das decisões. Carlito Júnior Muito bem, de volta aqui no Rural, em cima da notícia. Sete horas, onze minutos, em Poções da Bahia. Bom dia, sete e onze. Então tá aí, né? TCM determina que ex-prefeito da cidade de Angical devolva aí mais de vinte mil reais. O detalhe é que sempre cabe recurso, né? Sete e onze. Olha, turista sul-coreana que estava desaparecida em trilha e resgatada em lençóis. Uma turista sul-coreana que estava perdida em uma trilha na cidade de Lençóis, na região da Chapada Diamantina, foi encontrada na noite desta segunda-feira, dia primeiro, por equipes do grupamento de bombeiros militar, décimo primeiro GBM Itaberaba. De acordo com o grupamento, após serem avisados por um parente da vítima, os militares iniciaram as buscas e conseguiram localizar a mulher às 22h30 do mesmo dia em que ela havia se perdido. A mulher que se perdeu tentou, ou melhor, tentando chegar na região do Serrano, foi avaliada e retornou em segurança para o local em que estava hospedada. Os bombeiros orientaram os turistas a não entrarem em trilha sem a orientação de um guia, caso não conheça a região. Então, está aí, turista sul-coreana, que estava desaparecida em trilha, é resgatada em lençóis. 7 horas 12 minutos agora em Poções da Bahia, 7h12. Olha na volta, você confere aqui, tribunal analisa contas de 13 cidades e rejeita as de Santa Brígida, hein? Os detalhes já já e ainda, TJ Bahia segue decreto do governo e mantém o expediente normal para os dias de carnaval. Daqui a pouquinho, após o intervalo que vem aí, 7 horas 13 minutos, agora em Poções da Bahia. Conferindo, 7h13. Olha, vende-se uma casa na rua Tibério Esquivel, no bairro Primavera, aqui em Poções. Excelente preço, e a rua é calçada, sala, cozinha, dois quartos, dois banheiros e ótima localização. Interessados, procurar o proprietário no local ou falar comigo aqui no 77981357220. É o WhatsApp também, 981357220. Inclusive, eu posso até levar a pessoa lá no local para dar uma olhada na residência. Então, essa casa está à venda ali no bairro Primavera. Se você estiver interessado, entre em contato aí. 7 horas 14 minutos agora, o intervalo. Já já mais informações no Rural, em cima da notícia. TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em Poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações. Ligue 981357220. 981357220. TrioCJ.net. A sua melhor opção em Poções. Na explosão tem qualidade, tudo em celulares, tudo em eletrônicos, maior variedade. Explosão. Informática, acessórios em geral. Explosão, atendimento especial. Olha a explosão. É sua loja, é a melhor opção. Tem o menor preço pra sua satisfação. Toda qualidade tem na explosão. Explosão. Uma loja completa onde você encontra de tudo. Em celulares, trios eletrônicos, informática e acessórios em geral. A explosão tem sempre a maior variedade e o melhor atendimento da cidade. Explosão. Qualidade com menor preço. Praça do Mercado número 10, ao lado do Supermercado Ferreirão. Telefone 3431-3801. Explosão. A loja Érica é sua cara. Tem qualidade, tem variedade. Érica tem pra você super novidas. Se você procura a moda da estação. A última moda, a melhor opção. Loja Érica tem a melhor condição. Repara e compara que a Érica tem a sua cara. Érica, uma loja completa onde você encontra o que há de melhor em maquiagens, bijuterias, bolsas, óculos e acessórios em geral. A loja Érica tem sempre os menores preços. Produtos de qualidade e melhor atendimento da cidade. Érica, uma loja pra quem tem bom gosto, estilo e elegância. Praça do Mercado 123 Centro, em frente ao Mercadão do Real, em porções. WhatsApp 981080519. Atenção, vende-se uma casa na Avenida João Gonçalves da Costa, número 1025. Interessados, procurar Roberto ou ligar para 77 98148 7091. É uma casa com dois quartos, três salas, dois banheiros, cozinha e saída para frente e fundo. Mais informações, procurar Roberto no endereço à Avenida João Gonçalves da Costa, 1025, ou ligar para 77 98148 7091. Supermercado! Confira as promoções por tempo limitado. Açúcar Vale Bahia, R$ 2,75. Arroz safra, R$ 4,98. Óleo granol lata, R$ 9,50. Lava-louças por mil, R$ 1,25. Sabonete marã, R$ 0,90. Sabão ala, R$ 3,65. Papel higiênico novo, R$ 1,99. Papel higiênico olea com 12, R$ 9,90. Panetone caixa 400 gramas, R$ 9,90. Leite ninho 800 gramas, R$ 26,90. Leite condensado marajoara, R$ 5,20. Café toda hora, R$ 2,80. Macarrão instantâneo e ole, R$ 0,85. Flocão confiança, R$ 1,55. Refrigerante indaiar, fardo, R$ 17,50. Venha conferir os melhores preços no atacado e fazer o cartão da loja. Aproveite, promoção por tempo limitado ou até durar o estoque. PEL Supermercados. Olha, tem uma sessão também de utilidades para o lá. PEL Supermercado. PEL Supermercado. Salão Cantinho da Beleza. Produtos de qualidade para seu cabelo. Atendimento com simplicidade e profissionalismo. Tudo para sua beleza. E preços acessíveis. Direção Norma Meira. Salão Cantinho da Beleza. Travessa Cônico Piton 25, bairro Lagoa Grande. Atenção, atenção. Mensagem importante. Todos contra o coronavírus. Todos contra o coronavírus. Nesta hora em que todos temos que ficar isolados, proteja-se e fique também na sua casa. Fique nela o maior tempo possível. Evite aglomeração de pessoas. O coronavírus é muito contagioso. Muito contagioso. Coronavírus. Como se prevenir e evitar a propagação? Evite aglomeração de pessoas. Não cumprimente as pessoas com contato físico, aperto de mão, abraços ou beijo no rosto. Por favor, não faça isso. Sempre que puder, lave as suas mãos com água e sabão, frequentemente, várias vezes ao dia. Evite colocar as mãos nos olhos, boca ou nariz. Use o antebraço ao tossir ou espirrar. Evite contato com pessoas infectadas ou com gripe. Não compartilhe objetos pessoais, como celulares, copos, pratos, entre outros. Atenção, atenção. Participe você também desta guerra contra o coronavírus. Apoio WebRádioCJ.net e WebRádioRuralFM.net. Na cidade de Poções, Bahia e região sudoeste do estado. Porque a gente se importa com você. Com você. Com você. RádioCJ.net Atenção. Vende-se um sobrado no alto do recreio. Rua Antônio Monteiro Costa, número 309. Casa de baixo toda pronta. Casa de cima, só faltando acabamento por dentro. Casa com cinco cômodos. Sendo três dormitórios, uma sala, uma cozinha, dois banheiros, duas áreas de serviço, uma garagem para três carros e quintal. Medindo 250 metros toda a área. Sendo dez por vinte e cinco. Interessados em comprar, devem procurar o senhor José ou ligar 779-8883-3565. 779-8883-3565. Rural em cima da notícia, oferecimento. TrioCJ.net, blog, web rádio e carro de som. Loja Explosão e Érica Bijuterias. P.O. Supermercado, melhor preço no atacado. Salão Realce, atendendo bem desde 1987. E Clínica Ima Corpus, ao lado do Hospital São Lucas. Carlito Júnior. Muito bem, estamos de volta. Hora certa, são sete horas, vinte e um minutos, sem poções na Bahia. Bom dia, sete e vinte e um, esse é o Rural. Em cima da notícia, aqui na sua web rádio CJ.net, a caçulinha de poções em web rádio. Conexão com a web rádio Rural FM.net, amiga do homem do campo. Parceria com a TVI, TV Imagem Caetanos, de Caetanos Cansansão. Sete horas, vinte e um minutos, sequência do nosso programa. Olha, tribunal analisa contas de treze cidades e rejeita as de Santa Brígida. Inclusive, tem essa informação em áudio, e você confere agora, às sete horas e vinte e dois minutos. Vamos conferir. Tribunal analisa contas de treze cidades e rejeita as de Santa Brígida. O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios analisou, nesta terça-feira, dia dois, treze processos, sendo quatro prestações de contas de prefeituras relativas ao exercício de dois mil e dezenove. Entre eles, três municípios foram aprovados com ressalvas, Banzaê, Caturama e Teofilândia. Já a cidade de Santa Brígida teve as contas rejeitadas por extrapolar no limite legal para gastos com pessoal. Segundo o TCM, o conselheiro substituto Alex Aleluia, relator do parecer, multou o prefeito de Santa Brígida, Carlos Clériston Gomes, em cinquenta e quatro mil reais, pela não redução dessas despesas, e em quatro mil reais, pelas demais irregularidades apuradas durante a análise das contas. De acordo com o julgamento, o município gastou vinte milhões quatrocentos e oitenta e cinco mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos, no funcionalismo público. Este número corresponde a cinquenta e seis vírgula trinta e dois por cento da receita corrente líquida municipal, extrapolando assim o percentual de cinquenta e quatro por cento previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Em relação às obrigações constitucionais, o prefeito aplicou vinte e cinco vírgula dezoito por cento da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino no município, superando o mínimo exigido de vinte e cinco por cento, e investiu nas ações e serviços públicos de saúde dezoito vírgula sessenta e oito por cento do produto da arrecadação dos impostos, sendo o mínimo previsto quinze por cento. A remuneração dos profissionais do magistério foram investidos sessenta e vírgula zero sete por cento dos recursos do Fundeb, também atendendo ao mínimo de sessenta por cento. O município de Santa Brígida apresentou uma receita arrecadada de trinta e seis milhões trezentos e setenta e seis mil sessenta e sete reais e quinze centavos, e realizou despesas orçamentárias no montante de trinta e seis milhões duzentos e trinta e dois mil quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta e um centavos, o que resultou em superávit da ordem de cento e quarenta e três mil quinhentos e noventa e um reais e quarenta e quatro centavos. O relatório técnico também indicou como irregularidades a ausência de saldo suficiente para cobrir as despesas compromissadas a pagar no exercício financeiro em exame, contribuindo para o desequilíbrio fiscal da entidade, omissão na cobrança de multas impostas a gestores políticos do município, divergências no pagamento da remuneração devido aos secretários municipais e deficiências na elaboração do relatório de controle interno. Na mesma sessão, os conselheiros do TCM analisaram e aprovaram, com ressalvas, as contas das prefeituras de Banzaê, Caturama e Teofilândia, da responsabilidade de Jailma Dantas Alves, Paulo Humberto Mendonça e Técio Nunes Oliveira, respectivamente. Todas são relativas ao exercício de 2019. Os gestores foram punidos com multas que variam de R$ 4.000 a R$ 5.000, por irregularidades que foram constatadas durante a análise dos relatórios apresentados. A prefeita de Banzaê, Jailma Dantas Alves, também deverá restituir aos cofres municipais a quantia de R$ 2.470,82, com recursos pessoais, pelo pagamento indevido de juros e multas por atraso no cumprimento de obrigações previdenciárias. Cabe recurso às decisões. E a hora certa são 7 horas e 26 minutos em Poções da Bahia. Bom dia, 7h26, esse é o Rural em cima da notícia. Olha, o TJ Bahia segue decreto do governo e mantém o expediente normal para os dias de carnaval, que não vai ter esse ano, né? O presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, TJ Bahia, o desembargador Lorival Almeida, estabeleceu que durante os dias 15, 16 e 17 de fevereiro, período do carnaval em 2021, terá expediente normal. As atividades forenses terão horário de atividade das 9 da manhã às 3 da tarde, segundo o decreto publicado nesta terça-feira, dia 2. considerando o disposto no decreto estadual nº 20.193, de 26 de janeiro de 2021, suspendeu os feriados relativos aos festejos no âmbito do Poder Executivo Estadual, a fim de evitar a disseminação da Covid-19 no estado da Bahia, explicou o decreto judiciário nº 59, que também leva em conta o momento da pandemia. As atividades do TJ Bahia adotou novos protocolos para funcionamento das atividades presenciais da corte no estado. As medidas tratam também sobre as atividades presenciais de trabalho. Então está aí a informação, TJ Bahia segue decreto do governo e mantém o expediente normal para os dias de carnaval, 15, 16 e 17 de fevereiro. 7 horas e 27 minutos, agora em Poções da Bahia, 7h27. Deixa eu agradecer aqui o Floresvaldo Santos, está vendo a gente aí. Valeu, Floresvaldo. Eu não sei se ele está em São Paulo ou se ele está em Canção, mas onde estiver, Floresvaldo, obrigado pela sintonia, tá? Vá curtindo e compartilhando a gente aí sempre. Meu amigo José Moraes entrou agora também, manda aqui um bom dia. Bom dia, José Moraes, obrigado pela sintonia. Vá curtindo e compartilhando a gente aí também sempre. 7 horas e 28 minutos, agora a hora do intervalo. Na volta você confere aqui, com 40 notificações nas últimas 24 horas, mortes por Covid-19 seguem em crescimento na Bahia. Os detalhes daqui a pouquinho e também apreensões de cocaína aumentaram 1.000% na Bahia. Em 2020, diz SSP Bahia. Os detalhes já já, após o intervalo que vem aí. A hora certa agora, 7h28. Na Explosão tem qualidade, tudo em celulares, tudo em eletrônicos, maior variedade. Explosão, informática, acessórios em geral. Explosão, atendimento especial. Olha, Explosão, é sua loja, é a melhor opção. Explosão, tem o menor preço pra sua satisfação. Toda qualidade tem na Explosão. Explosão, uma loja completa onde você encontra de tudo. Em celulares, eletrônicos, informática e acessórios em geral. A Explosão tem sempre a maior variedade e o melhor atendimento da cidade. Explosão, qualidade com menor preço. Praça do Mercado número 10, ao lado do Supermercado Ferreirão. Telefone 3431-3801. Explosão, explosão. A loja Érica é sua cara. Tem qualidade, tem variedade. Érica tem pra você super novidades. Se você procura a moda da estação, a última moda, a melhor opção. Loja Érica tem a melhor condição. Repara e compara que a Érica tem a sua cara. Érica, uma loja completa onde você encontra o que há de melhor em maquiagens, bijuterias, bolsas, óculos e acessórios em geral. A loja Érica tem sempre os menores preços, produtos de qualidade e melhor atendimento da cidade. Érica, uma loja pra quem tem bom gosto, estilo e elegância. Praça do Mercado 123 Centro, em frente ao Mercadão do Real, em Poções. WhatsApp 981080519. Poções contra o coronavírus. Covid-19. Um grupo de notícias e informações no WhatsApp. Direção, Valdemar Paulista. Salão Realce, de Pedro Dorsel. Salão Realce é tradição, atendendo bem desde 1987. Cortes de cabelo masculino e barba de todos os modelos. Salão Realce, em família, de Pedro Dorsel e seu filho Wesley. Rua Corinto Sarno 150, em frente ao Colégio Afonso Manta. Antigo Luiz Viana, bairro Tigre. Visite-nos, atendendo de segunda a sábado, das 8 às 12 e das 2 da tarde às 18 horas. Salão Realce. Notícia e informação na CJ.net. Com o Carlito Júnior. É o supermercado. Confira as promoções por tempo limitado. Açúcar Vale Bahia, R$ 2,75. Arroz safra, R$ 4,98. Óleo granol lata, R$ 9,50. Lava-louças por mil, R$ 1,25. Sabonete marã, R$ 0,90. Sabão ala, R$ 3,65. Papel higiênico novo, R$ 1,99. Papel higiênico olea com 12, R$ 9,90. Panetone caixa 400 gramas, R$ 9,90. Leite ninho 800 gramas, R$ 26,90. Leite condensado marajoara, R$ 5,20. Café toda hora, R$ 2,80. Macarrão instantâneo e ole, R$ 0,85. Flocão confiança, R$ 1,55. Refrigerante Indaiá, Fardo, R$ 17,50. Venha conferir os melhores preços no atacado e fazer o cartão da loja. Aproveite, promoção por tempo limitado ou até durar o estoque. PEL Supermercados. Olha, tem uma sessão também de utilidades para o lar. PEL Supermercado. Tone do Feijão lança chácaras de mil metros quadrados, 20 por 50, por apenas R$ 21 mil, com água para irrigação, na beira da pista Poções Morrinhos. Se interessou, ligue 779-8116-4010, fale com Tony do Feijão ou 7799-003456, fale com Ademildo. Escritório de vendas, na sede em Morrinhos. TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em Poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações. Ligue 981357220. 981357220. TrioCJ.net. A sua melhor opção em Poções. Atenção, vende-se uma casa, na Avenida João Gonçalves da Costa, número 1025. Interessados, procurar Roberto ou ligar para 77981487091. É uma casa com dois quartos, três salas, dois banheiros, cozinha e saída para frente e fundo. Mais informações, procurar Roberto no endereço, Avenida João Gonçalves da Costa, 1025, ou ligar para 77981487091. Rádio CJ.net. Sete horas e trinta e quatro minutos. Carlito Júnior. Muito bem, estamos de volta, conferindo sete horas e trinta e quatro minutos em Poções da Bahia. Bom dia, sete e trinta e quatro. Este é o Rural em cima da notícia. aqui na sua Web Rádio CJ.net, a Cachorinha de Poções em Web Rádio, conexão com a Web Rádio Rural FM.net, amiga do Homem do Campo, parceria com a TVI, TV Imagem Caetanos, de Caetanos Cansansão. Muito bom dia para você, onde quer que se encontre aí na nossa sintonia. Bom dia, ótima quarta-feira a todos. Meu amigo Ozeias Wagner, entrou agora também, manda aqui bom dia. Carlito Júnior, bom dia, Ozeias. A você e a todos da família aí em São Paulo, Ozeias Wagner, sempre que pode estar ligado aqui também. Vá curtindo e compartilhando a gente aí, viu, Ozeias? Muito bom dia, uma ótima quarta-feira para você e todos da família aí. Sete horas e trinta e cinco minutos agora? Sete e trinta e cinco, sequência aqui do nosso programa? Olha, a informação agora é a seguinte, com quarenta notificações, nas últimas vinte e quatro horas, mortes por Covid-19 seguem em crescimento na Bahia, né? Infelizmente, segue o crescimento na Bahia das mortes aí, apesar das vacinas. É aquela coisa, a vacina chegou, mas nem para todos, né? Precisamos continuar nos cuidando aí, para não piorar a situação. Sete horas e trinta e cinco minutos, vamos trazer então a informação agora para você. Sete e trinta e cinco. Com quarenta notificações nas últimas vinte e quatro horas, mortes por Covid-19 seguem em crescimento na Bahia. A Secretaria Estadual da Saúde, SESAB, notificou quarenta novos óbitos em decorrência da Covid-19 na Bahia, nesta terça-feira, dia dois, o maior número desde o dia três de outubro de dois mil e vinte. Também foram registrados três mil quinhentos e trinta e seis novas contaminações pelo novo coronavírus, nas últimas vinte e quatro horas. Com esses números, a Bahia chega agora a quinhentos e noventa e dois mil setecentos e setenta casos confirmados e dez mil cento e setenta e seis mortes provocadas pela Covid-19, desde o início da pandemia, que teve sua primeira notificação no Estado no dia seis de março de dois mil e vinte, em Feira de Santana. A quantidade de casos ativos da doença também registrou o aumento nesta terça-feira, de doze mil cento e setenta e dois para doze mil trezentos e nove. Os dez municípios baianos com mais contaminados são Salvador, dois mil quinhentos e vinte e cinco, Itabuna, quinhentos e cinquenta e oito, Vitória da Conquista, trezentos e vinte e nove, Ilhéus, duzentos e quarenta e cinco, Feira de Santana, duzentos e quatorze, Santo Antônio de Jesus, cento e oitenta e oito, Jequié, cento e oitenta e três, Cruz das Almas, cento e cinquenta, Porto Seguro, cento e trinta e seis, de Paulo Afonso, cento e trinta e um. Por outro lado, a taxa de ocupação das UTIs reservadas para o tratamento de pacientes com Covid-19 voltou a cair, de sessenta e oito por cento para sessenta e sete por cento, atingindo o menor percentual desde o dia vinte e nove de novembro de dois mil e vinte. A situação mais preocupante segue sendo a da região sul do Estado, que tem noventa e dois por cento de suas vagas de terapia intensiva ocupadas. Muito bem, estamos de volta, a hora certa são sete horas e trinta e sete minutos, em Poções da Bahia, sete e trinta e sete, esse é o Rural, em cima da notícia, está aí com quarenta notificações nas últimas vinte e quatro horas, mortes por Covid-19 seguem em crescimento aqui na Bahia. A informação agora é a seguinte, apreensões de cocaína aumentam mil por cento na Bahia em dois mil e vinte, diz SSP Bahia. Olha a quantidade, a quantidade de cocaína apreendida na Bahia em dois mil e vinte cresceu mil por cento em comparação com o ano anterior. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, dia dois, segundo a Secretaria de Segurança do Estado. As ações policiais apreenderam quase sete toneladas em dois mil e vinte, enquanto em dois mil e dezenove foram seiscentos quilos apreendidos da droga. Em relação à maconha, as apreensões e localizações em dois mil e vinte aumentaram sessenta e seis vírgula seis por cento. Foram cinquenta e cinco toneladas da erva em dois mil e vinte e trinta e três localizadas em dois mil e dezenove. Os trabalhos foram executados também pelas Polícias Federal e Rodoviária Federal, né? Ainda segundo a SSP Bahia, o trabalho investigativo contra o tráfico de drogas é desempenhado pelo Departamento de Repreensão e Combate ao Crime Organizado Draco e os patrulhamentos preventivo e repressivo pelo comando da operação ou de operações da PM. Então tá aí, apreensões de cocaína aumentaram mil por cento na Bahia em dois mil e vinte, diz SSP Bahia. Sete horas e trinta e nove minutos, agora sete e trinta e nove. Olha, daqui a pouquinho o senhor Devaldo Figueiredo chega com o comentário da seguinte informação. Feira de Santana, três quilos de cocaína são entregues pelos Correios em Residências. Que coisa, hein? Agora chega pelo Correio. E estudo financiado por Bill Gates, quer escurecer o sol para reduzir aquecimento global. É, também essa é complicada, hein? Já os detalhes. Sete horas e quarenta minutos, sem poções da Bahia, sete e quarenta, mas dá tempo ainda pra falar de esporte aí, professor? Não dá tempo, né? Vamos lá então. Olha, a Série A está aí na trigésima quarta rodada, né? E a Série B já encerrou, já tivemos aí o campeão, a Chapecoense. Então vamos conferir aqui os jogos da Série A, jogos de hoje, dia três de fevereiro, trigésima quarta rodada. Começa aí com Grêmio e Santos, o jogo na Arena do Grêmio, hoje às quatro da tarde. Às dezenove e quinze tem Bragantino e Atlético Goianiense. Esse jogo é às dezenove e quinze, lá na Bia Bichedi. Corinthians e Ceará se enfrentam no Neoquímica Arena, às vinte e uma e trinta. Quem mais joga hoje na quarta? Acho que todos os jogos são, não, tem jogos na quinta também. O Bahia também joga hoje, precisando vencer aí, jogando em casa, Bahia e Fluminense. Na Itaipava Arena, Fonte Nova, às vinte e uma e trinta. Também hoje tem Goiás e Atlético Mineiro, lá no Serrinha, às vinte e uma e trinta. São os jogos desta quarta-feira, dia três de fevereiro de dois mil e vinte e um. Os jogos na quinta, amanhã, dia quatro, Fortaleza e Curitiba, no Castelão, às dezoito e trinta. Também na quinta tem Flamengo e Vasco, no Maracanã, às vinte e uma horas. Ainda Atlético Paranaense e Internacional, lá na Arena da Baixada, às vinte e uma horas. E na sexta-feira, dia cinco de fevereiro, no Newton Santos, em Engenhão, às vinte e horas, tem Botafogo e Esporte. Dois times aí que estão lutando para sair da zona de rebaixamento. Situação complicada do Botafogo, é o último colocado, vigésimo com vinte e quatro pontos. E o Esporte é o primeiro ali fora da zona de rebaixamento, com trinta e cinco pontos. Então, é jogo difícil para os dois times, Botafogo e Esporte. Botafogo tentando vencer para tentar sair ainda. E o Esporte, sem querer perder para não entrar na zona de rebaixamento. E também na sexta, aliás, esse jogo aqui foi empurrado lá para a sexta, 19 de fevereiro, no Morumbi, São Paulo e Palmeiras, 19 de fevereiro. Esse jogo aí, São Paulo e Palmeiras, portanto, da trigésima quarta rodada, que vai acontecer só na sexta-feira, 19 de fevereiro. Muito bem, essa é a situação aí da Série A. A liderança é do Internacional, com 65 pontos. Segundo colocado é o Flamengo, com 61. Terceiro, o Atlético Mineiro, com 60. Quarto colocado é o São Paulo, com 58. Quinto é o Fluminense, com 53. Sexto, Palmeiras, 53. E sétimo, Grêmio, 52 pontos. O Bahia aparece ali na décima quinta posição, com 36 pontos. E na zona de rebaixamento tem Fortaleza, Goiás, Coritiba e Botafogo. Lanterninho Botafogo, apenas 24 pontos. Muito bem. Sete horas e quarenta e três minutos. Daqui a pouquinho eu falo também das séries C e D. C e D, se já terminou, dá tempo ainda, Bruno? Vamos ver aqui, então. Se dá tempo para a gente falar da Série C. A Série C já teve o seu campeão, então já encerrou. Tivemos aí o Vila Nova, campeão da Série C, venceu o primeiro jogo por 5x1 e o segundo jogo por 3x2. Venceu o Remo. Duas vitórias aí na final da Série C do Campeonato Brasileiro. Já na Série D, deixa eu conferir aqui, Série D, qual é a situação. A Série D ainda falta um jogo, né? Já aconteceu um jogo aí da final, foram dois jogos. Primeiro jogo lá no Vovozão, né? Às 16 horas do dia trinta de janeiro, o Floresta perdeu para o Mirassol por 1x0. Jogando em casa, perdeu 1x0. E agora decide ir fora de casa, dia 6 de fevereiro, no Municipal de Mirassol, às 4 da tarde, Mirassol e Floresta. Tudo para ser o Mirassol campeão aí da Série D, né? Mas futebol, a caixinha de surpresas, vamos aguardar. 7 horas 44 minutos, agora sim, o intervalo. Na volta, mais informações aqui no Rural, em cima da notícia. Conferindo a hora certa, 7h44, a gente volta já. TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações. Ligue 981357220. 981357220. TrioCJ.net, a sua melhor opção em poções. Na Explosão tem qualidade, tudo em celulares, tudo em eletrônicos, maior variedade. Explosão, informática, acessórios em geral. Explosão, atendimento especial. Olha a Explosão, é sua loja, é a melhor opção. Tem o menor preço para sua satisfação. Toda qualidade tem na Explosão. Explosão, uma loja completa onde você encontra de tudo. Em celulares, eletrônicos, informática e acessórios em geral. A Explosão tem sempre a maior variedade e o melhor atendimento da cidade. Explosão, qualidade com menor preço. Praça do Mercado, número 10, ao lado do Supermercado Ferreirão. Telefone 3431-3801. Explosão. A loja Érica é sua cara. Tem qualidade, tem variedade. Érica tem pra você super novidas. Se você procura a moda da estação, a última moda, a melhor opção. Loja Érica tem a melhor condição. Repara e compara que a Érica tem a sua cara. Érica, uma loja completa onde você encontra o que há de melhor em maquiagens, bijuterias, bolsas, óculos e acessórios em geral. A loja Érica tem sempre os menores preços, produtos de qualidade e melhor atendimento da cidade. Érica, uma loja pra quem tem bom gosto, estilo e elegância. Praça do Mercado 123 Centro, em frente ao Mercadão do Real. Em poções. WhatsApp 981080519. Atenção, vende-se uma casa na Avenida João Gonçalves da Costa, número 1025. Interessados, procurar Roberto ou ligar para 77981487091. É uma casa com dois quartos, três salas, dois banheiros, cozinha e saída para frente e fundo. Mais informações, procurar Roberto no endereço à Avenida João Gonçalves da Costa, 1025, ou ligar para 77981487091. Supermercado! Confira as promoções por tempo limitado. Açúcar Vale Bahia, R$ 2,75. Arroz safra, R$ 4,98. Óleo granol lata, R$ 9,50. Lava louças por mil, R$ 1,25. Sabonete marã, R$ 0,90. Sabão ala, R$ 3,65. Papel higiênico novo, R$ 1,99. Papel higiênico olea com 12, R$ 9,90. Panetone caixa, R$ 400 gramas, R$ 9,90. Leite ninho, R$ 800 gramas, R$ 26,90. Leite condensado marajoara, R$ 5,20. Café toda hora, R$ 2,80. Macarrão instantâneo e óleo, R$ 0,85. Flocão confiança, R$ 1,55. Refrigerante indaiar, fardo, R$ 17,50. Venha conferir os melhores preços no Atacado e fazer o cartão da loja. Aproveite, promoção por tempo limitado ou até durar o estoque. PEL Supermercados. Olha, tem uma sessão também de utilidades para o lar. PEL Supermercado. Salão Cantinho da Beleza. Produtos de qualidade para seu cabelo. Atendimento com simplicidade e profissionalismo. Tudo para sua beleza. E preços acessíveis. Direção Norma Meira. Salão Cantinho da Beleza. Travessa Cônico Piton 25, bairro Lagoa Grande. Atenção, atenção. Mensagem importante. Todos contra o coronavírus. Todos contra o coronavírus. Nesta hora em que todos temos que ficar isolados, proteja-se e fique também na sua casa. Fique nela o maior tempo possível. Evite aglomeração de pessoas. O coronavírus é muito contagioso. Muito contagioso. Coronavírus. Como se prevenir e evitar a propagação? Evite aglomeração de pessoas. Não cumprimente as pessoas com contato físico. Aperto de mão, abraços ou beijo no rosto. Por favor, não faça isso. Sempre que puder, lave as suas mãos com água e sabão. Frequentemente. Várias vezes ao dia. Evite colocar as mãos nos olhos, boca ou nariz. Use o antebraço ao tossir ou espirrar. Evite contato com pessoas infectadas ou com gripe. Não compartilhe objetos pessoais, como celulares, copos, pratos, entre outros. Atenção, atenção. Participe você também desta guerra contra o coronavírus. Apoio WebRádioCJ.net e WebRádioRuralFM.net. Na cidade de Poções, Bahia e região sudoeste do estado. Atenção, vende-se um sobrado no alto do recreio. Rua Antônio Monteiro Costa, número 309. Casa de baixo toda pronta. Casa de cima, só faltando acabamento por dentro. Casa com cinco cômodos, sendo três dormitórios, uma sala, uma cozinha, dois banheiros, duas áreas de serviço, uma garagem para três carros e quintal. Medindo duzentos e cinquenta metros toda a área, sendo dez por vinte e cinco. Interessados em comprar, devem procurar o senhor José ou ligar. Sete sete nove oito 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 três três cinco meia cinco. Sete sete nove oito 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 três três cinco meia cinco. Rural em cima da notícia. Oferecimento. TrioCJ.net. Blog, web, rádio e carro de som. Loja Explosão e Érica Bijuterias. P.O. Supermercado, melhor preço no atacado. Salão Realce, atendendo bem desde mil novecentos e oitenta e sete. E Clínica Ima Corpus, ao lado do Hospital São Lucas. Carlito Júnior. Muito bem, estamos de volta. Hora certa, são sete horas e cinquenta e um minutos em Poções da Bahia. Bom dia. Sete cinquenta e um, esse é o Rural em Cima da Notícia, aqui na sua web rádio CJ.net. A Cachulinha de Poções é o web rádio. Conexão com a web rádio rural FM.net. Amiga do Homem do Campo. Sete cinquenta e dois, sequência aqui do nosso programa. A informação agora é a seguinte, Feira de Santana, três quilos de cocaína são entregues pelos Correios em residência. Só faltava isso, viu, seu Devaldo Figueiredo? É o comentário aí do seu Devaldo, que você confere agora às sete horas e cinquenta e dois minutos em Poções, sete e cinquenta e dois. Chegou, seu Devaldo Figueiredo, bom dia. Bom dia, Carlito Júnior. Bom dia, Rádio Rural. Bom dia, CJ.net. Três quilos de cocaína foram entregues, foram entregues pelos Correios, na manhã dessa terça-feira, dia dois, na cidade de Feira de Santana, no Portal do Sertão. Após as drogas serem entregues em uma residência, agentes da Polícia Federal e da Polícia do Estado Militar da Bahia prenderam uma mulher de trinta anos que recebeu a encomenda. De acordo com os policiais, após receber denúncias sobre a possível chegada da encomenda, os policiais passaram a vigiar o endereço do suspeito e, após a aproximação dos veículos Correios e a entrega de uma caixa a uma mulher que estava na casa vigiada. Os policiais realizaram a abordagem e constataram que a presença da droga, dividida em três tabletes, né? Ainda de acordo com a polícia, as notas fiscais da encomenda constavam que tratassem de um vídeo, mas é somente o que faltava, viu rapaz? Não faltava mais nada, meu grande amigo Carlito. Que encomenda, hein rapaz? É uma encomenda oficial. Aí o suspeito, é claro, a mulher de trinta anos, que ia receber o tal videogame, né? Quando na verdade não era videogame coisa nenhuma, tratava-se de cocaína. Foram presos em flagrante e muitas pessoas suspeitam que também era, é claro. Aonde seria entregue essa porcaria de droga e dividida para mais traficantes sem vergonha, né? Olha, é o seguinte, olha, traz aqui que tem aqui a lei Adervaldo Figueiredo. Aí é o seguinte, chegava aqui, botava-se para cheirar o dia inteirinho, o dia inteirinho, sabe? E vez em quando umas cacetadas para poder melhorar um pouquinho, essa cambada tem que ser preso e não sair nunca da cadeia, viu? Parabéns aí à polícia que resolveu essa parada aí, que nem diz eles. Foi bem, muito bem feita aí e parabéns para a polícia e pau nesses vagabundos. Parabéns aí, polícias do Estado. Valeu, Carlito e Júnior, bom trabalho. Aqui está meio ruim a gravação, mas dá para ouvir. Valeu, meu irmão, bom trabalho para vocês todos. Valeu, senhor Adervaldo Figueiredo, participando mais uma vez via WhatsApp e diretamente lá da sua residência no bairro Primavera. Amanhã tem mais, 7 horas e 55 minutos, agora em Poções da Bahia, 7h55, esse é o Rural em cima da notícia. Olha, a informação agora é a seguinte, estudo financiado por Bill Gates, que é escurecer o sol para reduzir aquecimento global, viu, senhor Adervaldo Figueiredo? Como é que pode? Agradecer aqui, meu amigo Rogério Almeida, está ligado também, curtiu aí. Valeu, Rogério, obrigado pela sintonia. Bom, a informação é a seguinte, um estudo financiado pelo bilionário fundador da Microsoft, o Bill Gates, junto a alguns cientistas de Harvard, avalia o uso de aerosol que seria capaz de dissipar a quantidade de luz solar que incide sobre a superfície terrestre. De acordo com a publicação da Forbes, a proposta é conter o aquecimento global. O projeto é denominado Experimento de Perturbação Controlada Estratosférica, SECOPEX, na sigla em inglês. A iniciativa pretende borrifar poeira atóxica de carbonato de cálcio, CACO3, na atmosfera, para compensar os efeitos do aquecimento global e refletir parte da luz solar de volta ao espaço. Um estudo realizado por cientistas de Harvard, em 2017, e editado pelo Instituto de Tecnologia da Califórnia, apontou que o aerosol de carbonato de cálcio pode ajudar a reduzir o aquecimento da terra, mantendo intactas as partículas essenciais que compõem a estratosfera. É um avanço em relação a outras iniciativas, como o aerosol de sulfato, que combatia alguns riscos climáticos, mas que acabava por destruir as partículas de ozônio. Segundo a Forbes, a questão mais delicada do aquecimento do sol, ou melhor, do escurecimento do sol, é que não se sabe o quanto de aerosol seria suficiente para esfriar a atmosfera em um nível sustentável. Além disso, os cientistas envolvidos no projeto alegam que, a princípio, o aerosol poderia ser insuficiente apenas para dispersar a luz solar. E, com isso, esfriar a superfície terrestre, mas que, de imediato, não haveria nenhuma mudança química na atmosfera. A iniciativa, portanto, dissiparia o calor solar que atinge a terra, enquanto a atmosfera continuaria acumulando gases estufa. A missão, financiada por Gates, vai dar um primeiro passo em junho. Será liberado no céu da Suécia um balão para que sejam testados os sistemas operacionais e de comunicação que serão responsáveis pela emissão da poeira de CaCO3 na atmosfera, caso ela chegue às esferas mais avançadas. Caso ela chegue às esferas mais avançadas, né? A Swedish Space Corporation, uma estatal sueca de tecnologia espacial, está envolvida nessa etapa do projeto. Então, está aí essa novidade, viu? Estudo financiado por Bill Gates quer escurecer o Sol para reduzir o aquecimento global. Está vendo, Sr. Levaldo Figueiredo? 7 horas e 58 minutos. Agora, em posições da Bahia, 7 horas e 58 minutos. Dá para mais uma informação aí, produção? Vamos lá. Nós temos aqui que a vacina de Oxford tem 76% de eficácia após três semanas da primeira dose, né? E tem aqui também que reta final para pagamento do IPVA com 10% de desconto. Está na reta final, então. Vamos trazer essa informação aqui do site Empregabilidade. Faltam poucos dias para os motoristas baianos aproveitarem o desconto de 10% do pagamento em cota única do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores e IPVA, que vence no dia 10 de fevereiro. O pagamento pode ser feito em qualquer agência ou caixa eletrônico do Banco do Brasil, Bradesco ou Bancobe, ou ainda pelo aplicativo do banco no smartphone, bastando apenas apresentar o número do Renavan. Caso o contribuinte perca o prazo, existe ainda a opção de pagamento com 5% de desconto para quem fizer a quitação do valor integral do imposto no dia do vencimento da primeira das três cotas do parcelamento padrão do imposto, data que varia de acordo com o número final da placa do veículo. Outra possibilidade é o parcelamento do IPVA em três vezes, bastando para isso observar os vencimentos das cotas na tabela, também de acordo com o número final da placa do veículo. Vale ressaltar que o proprietário que perder o prazo da primeira cota deixa de ter o direito ao parcelamento em três vezes. Todas as informações poderão ser consultadas por meio do site www.cefaz.ba.gov.br, canal Inspitoria Eletrônica IPVA, ou pelo call center da Secretaria da Fazenda do Estado e o Cefaz Bahia, no 0800 071 0071. Os débitos referentes à taxa de licenciamento e as multas de trânsito deverão ser pagos até a data de vencimento da terceira parcela. Os débitos anteriores do IPVA, ainda não notificados, também podem ser divididos em três vezes, juntamente com o IPVA 2021. No entanto, o proprietário que perder o prazo da primeira cota deixa de ter o direito ao parcelamento em três vezes. O pagamento do tributo referente a embarcações e aeronaves deverá ser efetuado até o dia 1º de junho de 2021. Então está aí a informação importante para você que quer pagar o IPVA com desconto de 10%. O prazo termina dia 10 de fevereiro. Você tem, portanto, sete dias. descontando aí sábado e domingo, restam cinco dias, né? Cinco dias então. Então vai lá, quer pagar mais barato, corre lá e paga com desconto de 10% o IPVA do seu veículo. Muito bem, oito horas, dois minutos e assim finalizamos o Rural em cima da notícia desta quarta-feira, dois de, ou melhor, três de fevereiro de 2021. A gente volta então amanhã com mais informações, se Deus quiser, das sete às oito da manhã, sempre no oferecimento do trio CJ.net, web rádio, blog, carro de som. Segue aqui na CJ.net a nossa programação. Já, já tem o Rádios News, são notícias curtas. E dentro de tudo um pouco, o minuto do esporte que você não pode perder. É de terça, quinta e sábado. Não, então hoje, segunda, quarta, sexta, então hoje tem o Ritz Mania. Não é o minuto do esporte dentro de tudo um pouco, mas dentro de tudo um pouco, hoje tem o Ritz Mania. Já, já então. E na RuralFM.net, segue a programação com o senhor Devaldo Figueiredo. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente! Na explosão tem qualidade, tudo em celulares, tudo em eletrônicos, maior variedade. Explosão, informática, acessórios em geral. Explosão, atendimento especial. Olha a explosão, é sua loja, é a melhor opção. Tem o menor preço para sua satisfação. Explosão, toda qualidade tem na explosão. Explosão, uma loja completa onde você encontra de tudo, em celulares, eletrônicos, informática e acessórios em geral. A explosão tem sempre a maior variedade e o melhor atendimento da cidade. Explosão, qualidade com menor preço. Praça do Mercado número 10, ao lado do Supermercado Ferreirão. Telefone 3431-3801. Explosão. A loja Érica é sua cara. Tem qualidade, tem variedade. Érica tem pra você super novidas. Se você procura a moda da estação, a última moda, a melhor opção. Loja Érica tem a melhor condição. Repara e compara que a Érica tem a sua cara. Érica, uma loja completa onde você encontra o que há de melhor em maquiagens, bijuterias, bolsas, óculos e acessórios em geral. A loja Érica tem sempre os menores preços. Produtos de qualidade e melhor atendimento da cidade. Érica, uma loja pra quem tem bom gosto, estilo e elegância. Praça do Mercado 123 Centro, em frente ao Mercadão do Real, em Poções. WhatsApp 981080519. Poções contra o Coronavírus. Covid-19. Um grupo de notícias e informações no WhatsApp. Direção, Valdemar Paulista. Salão Realce, de Pedro Dorsel. Salão Realce é tradição. Atendendo bem desde 1987. Cortes de cabelo masculino. E barba de todos os modelos. Salão Realce, em família, de Pedro Dorsel e seu filho Wesley. Rua Corinto Sarno 150, em frente ao Colégio Afonso Manta. Antigo Luiz Viana, Bairro Tigre. Visite-nos. Atendendo de segunda a sábado, das oito às doze, e das duas da tarde, às dezoito horas. Salão Realce. Notícias e informação na CJ.net com Carlito Júnior. É o supermercado. Confira as promoções por tempo limitado. Açúcar Vale Bahia, R$ 2,75. Arroz Safra, R$ 4,98. Óleo Granol Lata, R$ 9,50. Lava Louças Espumil, R$ 1,25. Sabonete Marã, R$ 0,90. Sabão Ala, R$ 3,65. Papel Higiênico Novo, R$ 1,99. Papel Higiênico Olé com 12, R$ 9,90. Panetone Caixa, 400 gramas, R$ 9,90. Leite Ninho, 800 gramas, R$ 26,90. Leite Condensado Marajoara, R$ 5,20. Café Toda Hora, R$ 2,80. Macarrão Instantâneo e Olé, R$ 0,85. Flocão Confiança, R$ 1,55. Refrigerante Indaiá, Fardo, R$ 17,50. Venha conferir os melhores preços no atacado e fazer o cartão da loja. Aproveite. Promoção por tempo limitado ou até durar o estoque. PEL Supermercados. Olha, tem uma sessão também de utilidades para o Lá. PEL Supermercado. Tone do Feijão lança chacras de mil metros quadrados, 20 por 50, por apenas R$ 21 mil, com água para irrigação, na beira da pista Poções Morrinhos. Se interessou, ligue 77981164010. Fale com Tone do Feijão ou 177-999-003456. Fale com Ademildo. Escritório de vendas, na sede em Morrinhos. A clínica Imacorpos informa que está atendendo consultas em ginecologia e obstetrícia todas as quartas-feiras. Consulta ginecológica com retorno e preventivo completo, incluindo colposcopia. A única em Poções. A única em Poções. Ligue 3431-5005. Imacorpos. Ao lado do Hospital São Lucas. Imacorpos. 3431-5005. TrioCJ. TrioCJ.net. Web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em Poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações. Ligue 981357220. 981357220. TrioCJ.net. A sua melhor opção em Poções. Atenção, vende-se uma casa na Avenida João Gonçalves da Costa, número 1025. Interessados procurar Roberto ou ligar para 77981487091. É uma casa com dois quartos, três salas, dois banheiros, cozinha e saída para frente e fundo. Mais informações, procurar Roberto no endereço à Avenida João Gonçalves da Costa, 1025, ou ligar para 77981487091. RádioCJ.net. Oito horas e nove minutos. Web rádioCJ.net. A gasolina de Poções em Web Rádio. GAS움 de Poções em Web Rádio. A gasolina de Poções em Web Rádio. �o Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto